Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! FNAF Multiplayer, trollei eles, virei um animatronic, lá do canal do Roy Station. Vi que vocês pediram pra procuramos esse vídeo, então bora ver naquele mês no Instagram, pra vocês verem as minhas reações, bora ver como é que foi essa parada, essa experiência dele ter se transformado em um animatronic pra poder matar geral, tá ligado? É verdade. Deve ser bem da hora, hein? Eu acho que ele vai usar aquele óculos de realidade virtual? Não sei. Bom, só pra acompanhar pra ver, beleza? Com certeza. Então vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Errei, tem essa poderosa Black Sharks aqui, ó. Para vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações, likes, comentários e... não like, nem deslike também. Mas enfim, tanto problema não. E você já sabe como é que funciona, né? Você pega a espada, dá uma beijada aqui bem gostosa, quase lambeu. E depois disso você vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Seguração se demora, bora para o que interessa direto pro react. É claro, depois da vinheta, valeu! Vem brincar! Vem brincar! Vem brincarır rápido! Vem brincar, vence! Não vou brincar! Valeu! Vem brincar! Conexei! Vem brincar de volta! Também, né, que é bom. Parece que não. Opa! O Mordewire, então, é possível! Olha o que paré! Cara, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Ele pegou, tipo, então, como se fosse uma skin, alguma coisa assim, instalou no jogo pra poder jogar como o Fred. Eu acho que é isso que eu entendi. Pelo menos assim, pegando rápido, eu acho que foi isso. O que é azul aí? Vai! Você tá no jogo? Claro, vamos! Eu já tô aqui no... Eu já tô correndo por aqui, já. Sei. Aham. Sei. Ah, eu não sei onde você tá ainda. Vou correr pra longe de você pra lurar os outros animatronics. Ah. Ah, eles tão aqui no palco ainda? Sério? Sim. Eu ouvi um barulho de metal aqui agora. Ah, mas pode ter sido aquele barulho que dá na hora do loading. É possível? Ó, eu ouvi barulho de metal de novo. Mano, eu não te achei ainda. Eu tô no banheiro... Eu já saí do banheiro já, na verdade, porque eu vi o Bonnie sair e não fui embora, ó. É, o Bonnie saiu mesmo. Tá. Ele tá na frente do palco lá. Eu não vi que... Mano, eu coloquei a noite 4, eu acho. Ferrou. Ou 4 ou 5. Certeza? O Bonnie já saiu. O Bonnie provavelmente mais... Ih! Ele desapareceu! Cuidado! Como assim? Ele desapareceu, sumiu, ele teleportou, ó. Cadê você? Eu tô no fliperão. Pô, eu fui aí agora? Sim, eu acabei de sair agora também. O que é você? Deixa eu... Eu tô fazendo um consultório de general aqui, ó. Pra começar, temos que girar... Na-na-na-na-na... Ih! Ó, eu tô ouvindo pastos animatrônico aqui. Pastos de animatrônico ruim. É o Bonnie? Acredito que sim. É ele mesmo que tá atrás de mim! Não passarás, não passarás! Eu vou sair aqui perto da cozinha. Ó, caraca! Caramba, eu não te vi ainda. Fui pro banheiro já e vazei, mano. Eu tô aqui na cozinha. Meu Deus do céu, Renan! Vem aqui na cozinha, vem aqui na cozinha. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ah, o São Fred! Uh! 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 Padrão, o que que foi? Qual que foi a borra? Não conta, Kwari, não conta. A gente vai deixar ele... Não, não. Você vai aprender na marra. Você vai aprender na marra, porra. Isso vai entender. Você vai me trollar, Simão. Eu não vou te trolar nada mano, eu só vou, eu só, digamos que eu vou te travar um pouquinho. Tranquilo, tranquilo. Beleza, Cole, não conta, tá? Tá bom, não vou contar então. Beleza, 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 chat, pode me contar se souberem, tá? Não, não conta, não conta, o chat do Guinness, não conta. Ih, olha aí, olha aí, tem um cara comentando aqui, pera aí, pera aí, vou cassa o nome dele. Não, 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 não conta, não conta, se você contar, seu pipi vai cair. Ih, rapaz. É a sua irmã, a vida. Olha, olha, não gostei, não gostei. Quem é Alexandre? Tá, pega a sua logo aí, vambora, vai, começa. Não, 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 eu sou, eita, cadê meu mouse, meu mouse tá fora, eita, pera. Vai, pega aí, vai. Tem como sair com o Freddy, mentira! Eu vou com o Freddy. Eu vou muito com o Freddy. Não tá dando. Putz, que merda. Meu mouse ficou travado na tela. Não dá pra usar o Freddy, cara, você tem que usar outro, o Freddy é... Mas eu tô de Freddy, versus molde. A gente tentou, patota, a gente tentou, mas não deu certo. Como assim, a gente tentou? Eu tô no jogo. Só deu certo comigo. Guinas, um dos seus piores defeitos é prestar atenção em tudo, cara. Ah, eu então sou mais, eu sou velho. Seus malditinhos, tô de olho, mano. Tô de olho. Por que só entraram dois? Pera aí. Seu Freddy. Pera aí. Eu tô andando com umas oi aqui. Tem duas oi. Tem. Tem. Uma delas sou eu. Eu sou a outra. Pera. Pera, que? Se move aí, por favor. Como é que você foi oi? Puxa, meu Deus. Seu Bonnie. Seu mentiroso, caramba. Eu não sou eu, mano. Olha aí, Renan. E aí, Renan? Eu pulo, mano. O moleque é alegre, velho. Animatronic é o João do Pulo, velho. Olha aí. O Renan tem que dar risadas. Eita. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu sei que eu sou um animatronic, mas só jogar o Fox levantado assim eu fico morrendo de medo, mano. O Fox é brabo, mano. Na moral. Ok, deixa. Eu gosto muito dele. Ih, você deu risada. É, então. Do nada, o Renan deu umas risadas aí, velho. Então, então, então. Acho que o Fox tá saindo, viu? É, eu tô aqui no escritório já. Não, você tá na... Ah, tá. Beleza. Oi, meu chata. Calma, mano. Olá, amiguinhos. Deixa eu só rapidinho fechar essa porta aqui. Eu acho que eu vou acampar essa entrada aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu posso te pular, né? Ai, você pula, né, meus amigos. Ih, que divertido, mano. Olha os seus olhos. Vamos conversar antes, mano. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Chega mais, meu parceiro. Ah, 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 ah. Oh, e quando acabar a energia? Como é que vai ser? Ah, não sei. Você vai meter o louco aí. Deixa eu ver se consigo abrir a porta aqui. Pera aí. Ah, se conseguia mal... Ah, não, pera aí. Não dá certo. Ah, não. Não bota o pé, não, velho. Puga a animação e você vira Zoe quando você tenta. É sério? É verdade, cara. Os criadores avisaram que eles arrumaram o Versus Monster? Que isso? Um cara de vídeo brotou na minha cara, velho. Que? Ele tem opção de teleportar, né, velho? É muito da hora, cara. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Eita, caraca. Que susto, Foxy. Mano. Você é o animatronic? Eu sei, mas bota isso na minha cabeça. Caraca, eu pensei que ele ia morrer, velho. Que louco. Aeeeee. 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 Para, cara. É necessário esse tipo de atuação sua, tá? Quem, quem, quem? Tá virando roleplay de Finax, bobeira. Ah, não, não, bobeira, bobeira. Caraca, como faz? Isso não se faz, cara. Isso não se faz. Ai, que engraçadinho. Maldade, maldade. Oi, meu chave. Vai, vai! Mas não, você me empurrou pro ladinho, velho. Vai lá cantar no palco, vai, Fred, pô. Ai, ai, ai. É, moço! Meu senhora! Vamos. Ai, ai! Eita, aterrou. Nossa. Caraca. Que merda. De novo? Mas aí, oh, 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 oh. Parou, velho. De novo não, Zenon? Não sei de nada, Zenon. Duas vezes seguidas, Zenon, tá errado. Tá errado. E você não consegue se teleportar, não? Quando o bicho tá assim? Meu amigo, não sei de nada. Talvez eu esteja te olhando esse lado. Pera, essa música tá bugada. Essa música tá bugada. Ah, entendi. Ele tá usando a câmera... Tem alguém atrás de mim. Não tem não, tem não. Tipo só a câmera voadora, tá ligado? Aí ele coloca do lado da máscara e aí aparece no lugar. Maneiro, maneiro. Tática poste aí. Maneiro, maneiro. Esse desgraçado tá na porta, né, velho? Ah, eu posso olhar na visão dele se eu quiser. Ah, não vai olhar não, vacilão. Olha os caras cruzando o golpe. Vai brotar, vai brotar, vai brotar. É o melô do Foxy, clã. E aí... E aí... Cara... Ah, mentira, velho. Que louco! Dá pra ver, dá pra ver, mas é tipo, é muito pouquinho. É muito difícil de ver. Mano maneiro, cara. Que legal esse... Oi, Foxy. Amigo, agora você é meu amigão. Eu gosto de você agora. Nossa, eu não tentei fé. Que que aconteceu? Como que você morreu? Eu morri pro Foxy. Como que o Foxy veio na minha cara? Ele veio na minha... Eu ainda tentei mandar o Dibri, mas na hora deu eu voltar do Dibri e ele me quebrou, faltando 4 segundos. Caraca, que merda aí. velho do céu, tu é o Freddy. Quem é esse aqui? Mano! Tu spawnou dentro do escritório, velho! Não tem dois Freddy! Tem dois... Não entendi agora. Nossa, tem dois Freddy's! Agora que eu vi a visão do... Mas eu não me mexo. Tem dois Freddy's? Olha a visão do Renan. Você é um Freddyão. Você também é. Você devia ser... É, mas você devia ser um Toy Freddy, né? Assim... Não, vamos! Só citando. Só citando mesmo. Sem nenhuma referência. Nada, nada. Imagina. Olha lá! Eu ando mesmo! Olha! A gente tem tempo pra andar, a gente tem tipo um relógio. Tá aqui no lugar da minha câmera... Tá travando aqui, pô. Ah, deve ser porque tem dois Freddy. Ah, eu já achei que é porque ele ia falar que eu tava na carro. Eu também... Ué! Pera aí! Duvido nada. Clary, é você aqui? Clary, sai fora! Eu gostei do que ele é mal! Eu sou Freddy ainda! Não, você não é mais. Eu ia dizer isso. Agora não tem mais. O Guinness, ele tá... Tá de Freddy... Cloak. Ele tá de Cloak. Ah, entendi! Entendi! Guinness tá invisível. Trava tá rafando. A Larry falou ali no... No... Clary, Clary. O Guinness, ele tá por aqui. Cuidado. Ele tá invisível. Ele tá invisível ali atrás. Eita! Nossa, eu fui ajetado quando ele teleportou. Oh, shit! Meu Deus do céu! Eita! Cara, mas é muito difícil usar o poder dele. Vem cá, vem! Vem cá! Baixa aí, Rafa. Baixa aí. Pra mim, tá falando que a última versão faz três... Tá morrendo. Olha, amigo! Olha, olha! Got ya, baby! Eu tava precisando doção no Rafa, não vai. Eu perdi. Tem que saber que tinha esse negócio. Eu vou pesquisar esse bagulho aí. Interessante. Será que é uma boa aí pra esse negócio? A gente deu uma pesquisada aqui rápida, né? Eu não tinha visto thumbnail. Eu tô vendo que ele tá jogando com core e com outro maluco que eu não conheço, né? Pela voz assim, eu meio que reconheci, mas eu não tinha certeza. Muito maneiro, cara. Foi legal aí ver essa... Esse... A participação deles, né? No caso. Os caras dos games são bem legais. Gente, muito maneiro essa parada aí. Cara, eu tô doido pra jogar esse jogo, cara. Eu vou ver se consigo baixar esse multiplayer aqui. Isso é bem da hora, né? Não sei. Vai que a gente consegue jogar junto um dia, né? Lá na Twitch. Não sei. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. O link desse vídeo vai estar na descrição do podcast. Bora dar uma ajuda pro canal lá, tá? E é isso. Se vocês tiverem mais like... Mais like, hein? Se vocês tiverem mais vídeos, você já sabe como funciona. Se o vídeo que tiver mais like e apps, aquela parada, como você já sabe, é o que eu tô pegando pra assistir, tá? Vou ficando por aqui. Só guardar mais vídeos. Ah! E é isso aí, é claro. Deixar meu agradecimento pra você, que é membro do canal, que tem apoiado ao meu trabalho. Muito obrigado! E é claro, você também que é inscrito, que deixa seu like, comentários e compartilhamentos. Valeu mesmo! Vou ficando aqui, gente. Até a próxima. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! Chodrimandria! Daaaaaa!